Olá, boa tarde! Está começando o Minuto Cor e vamos atualizar vocês com as principais informações do tempo e do trânsito da cidade do Rio nesta segunda-feira. Segundo o Alerta Rio, há previsão de ocorrência de chuva fraca em pontos isolados no período da noite. A máxima será de 33 graus. No trânsito, acidente entre carro e moto ocupou uma faixa da linha amarela, no sentido Barra. Lanza atuou no local. Outro acidente envolvendo carro e moto inteeditou o trecho do viaduto 31 de março, no sentido Santo Cristo, na altura do batalhão de choque. Polícia Militar, Sete Rio e Bombeiros atuaram no local. Para ficar de olho em tudo o que acontece na cidade, siga as nossas redes sociais, acesse o nosso site e baixe o app cor.rio. Obrigada pela atenção e até a próxima!